Ontem eu estava vindo de Campinas, fui pregar em Campinas, uma grande conferência, muito legal, e aí teve um erro na compra da minha passagem, e a minha passagem estava para 10 e tereré da noite, eu ia chegar quase meia noite no Rio de Janeiro, e aí eu ia chegar em casa quase uma da manhã, e eu tinha algumas coisas para preparar para o domingo, e eu falei, meu Deus, aí tentaram comprar uma passagem para mim, uma passagem de um voo que tinha de Campinas para cá, às 10 para as 7 da noite, não tem mais como comprar, não tinha mais, falei, meu Deus do céu, aí eu fui para o aeroporto, falei, vou tentar, cheguei, fui lá no check-in, quando eu cheguei no check-in, falei com a moça do check-in, falei, olha, eu estou com o check-in aqui já feito, para 10 e pouco da noite, 10 e 40 da noite, mas assim, eu sei que tem um voo, 6 e 50, 10 para as 7 da noite, eu queria fazer uma antecipação, você não pode ver para mim não? Ela falou assim, o senhor vai para onde? Eu falei, meu destino é Galeão, ela falou, hum, o voo de 6 e 50, o destino é Santos Dumont, não pode antecipar, falei, mas olha só, eu viajo sempre pela Azul, você não quer para o meu galho não? Não, não ajuda aí, porque eu estou precisando tanto chegar, estou cheio de coisa para fazer, e eu estou cansado, eu preciso voltar logo, você não, me dá uma força aí, por favor, ele falou, não tem jeito, isso é outro destino, não tem como, o que o senhor pode fazer, é tentar pagar, falei, mas quanto que é? Ela falou assim, o senhor vai pagar, eram 300 reais da multa, e mais a diferença de tarifa, meu irmão, é 1.500 reais, eu falei, pô, é pouco dinheiro, não é mais assim, 1.500 reais não dá, né irmão? Eu falei assim, eu não sei quanto que era certinho, mas ia ser, mas mesmo por aí, por causa da diferença de tarifa, comprada na hora, é outra tarifa, né? Aí eu falei, meu Deus, o senhor está no barco ou não está? Eu preciso do milagre, aí eu falei, ah, então tá, eu saí dali, o que eu fiz? Fui na loja, cheguei na loja lá da companhia aérea, e falei assim, olha só, eu contei a mesma história, não falei que fui no guixinha não, é ruim, criado em Marechal, meu filho, está de bobeira, eu falei, ó, eu estou com a passagem aqui, um chequinho já feito para 10 e pouco da noite, mas tem um voo agora, né, 10 para as 7, e assim, eu queria antecipar, você pode me ajudar aí para antecipar? Aí tinha duas sentadas, uma falou assim, não dá, não dá, porque qual é o seu destino? Eu falei, mesma pergunta maldita, falei, galeão, pois é, o voo agora é Santos Dumont, destinos diferentes, não pode antecipar, eu falei, poxa, mas por favor, vê se tem um jeitinho aí, porque eu estou precisando chegar lá, eu preciso ver umas coisas ainda hoje, eu estou cansado, me ajuda, eu viajo sempre por aqui, e tal, e a moça taxa ativa, não tem jeito senhor, não é possível, não tem jeito, eu falando, senhor, meu destino é o céu, é muito maior que galeão, é Santos Dumont, eu falei, mas por favor, dá um jeitinho, ela falou, não tem jeito, aí a moça falou assim, é, mas hoje eu vi troca de aeronave, e quando troca de uma aeronave maior para uma menor, pode, eu falei, viu? É de Deus, muito obrigado, que Deus abençoe vocês, vocês são preciosos demais, tome aqui meu documento, ela foi, pá, 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 mal sabia eu, que enquanto eu estava lá pregando, Deus já estava preparando tudo, mandou trocar a aeronave, Deus é assim, está preparando tudo para você, não se desespere, mas se eu não tivesse tentado, eu não tinha pego a minha bênção, Jesus está no barco, meu filho, nossa parte é fazer, o que a gente tem que fazer, é a gente se esforçar, é a gente negociar, é a gente conversar, agora o milagre, a troca da aeronave, aí é com Deus, derruba, levanta a aeronave, manda anjo te levar na asa, aí é com Ele, o que você tem que fazer, é crer, que se Jesus está no barco, o seu destino vai ser atingido, amém, glória a Deus,